Ok pessoal, muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal, hoje vamos falar de temperatura e de como é que a temperatura afeta o rendimento do painel solar, já não é a primeira vez que vejo por aí nos grupos das redes sociais a perguntarem se justifica ou não estar com um sistema de pulverização ou de rega de água a arrefecer os painéis para eles terem melhor performance e terem um coeficiente de produção superior, não estou enganado de todo, eu a meu ver não acho é que seja rentável o consumo que vão ter de água, o consumo que vão ter de instalação, a montar as pessoas nos painéis, etc, para além do desperdício que é, não é? E depois é assim, vamos contar que se a água vem do motor elétrico que vai estar a consumir energia para estar a bombear essa mesma água, ou se vem a da água da rede que aí vão ter que estar a pagar ao metro cúbico, então aí não sei se até será muito conveniente. É assim, o sistema que eu vi por aí é um sistema deste género, não é? Seria pôr uns regadores ou uns pulverizadores a pulverizar água por cima do painel de forma a baixar a temperatura, mas para ter a noção do que é que se vai poupar ou do que é que se vai ganhar, nada melhor do que fazer contas. E os painéis quando são comprados, as pessoas normalmente, isto tem sido também uma, vai lá, uma guerra de opiniões, já porque a marca, porque isto, eu normalmente não olho para a marca, não olho para o fabricante, não sei se vem da China, se vem de onde vem. Normalmente vejo a qualidade de construção do painel e principalmente vejo o datasheet do painel, ok? Datasheet do painel, o que vos interessa neste caso é as percas, a eficiência dele e no caso que estamos a falar neste momento, o que afeta o painel a nível térmico, que eles vêm testados de fábrica e vocês têm essa informação toda de um datasheet. Eu estou aqui à procura de um painel, por exemplo, estamos a falar de um painel J-A Solar de 450W, que é os que eu normalmente até tenho em casa, não sei se são 450, se são 460, mas hão de ser iguais, temos aqui a temperatura, é que este painel é testado a 25 graus centígrados e o que nos interessa saber é este Pmax, ok? Não, é o Power, vamos procurar o eficiente de temperatura, temos aqui o Norte, que é um dos valores que nos interessa saber e temos aqui sim a temperatura, o coeficiente de temperatura Pmax, que é de 0.35% por grau centígrado. Ok, como é que estas contas se fazem? É muito simples, eu tenho aqui uma tabela que também procurei para ser mais fácil vos explicar aqui online, vocês têm esta informação toda online, basta procurar e eu vou vos mostrar aqui, por exemplo, um cálculo com um teste de um painel que é feito a uma certa e determinada temperatura, ou seja, vocês têm aqui, lá está, os valores que normalmente se devem procurar para fazer cálculos em relação a este tema, o que afeta a temperatura no painel, vocês têm aqui o cálculo que é feito para determinar a quantidade de perca que tem um painel, por exemplo, aqui no JA Solar, vocês têm aqui a ver no Nocta 45, mais ou menos de 2 graus centígrados, com uma perca de 0.35%, vocês aqui conseguem ver que eles fazem as contas exatamente a testar àquela temperatura a perca que tem, que é de 5.95%, mas num caso real, ainda tem aqui outra página, vocês podem ver aqui em que foi testado um painel de 450 watts, lá está também da mesma potência, com um coeficiente de 0.35%, de outra marca de painel, mas lá está, o coeficiente é exatamente o mesmo, e eles aqui fazem o teste com o painel a atingir 58 graus centígrados. Eu procurei estas duas páginas, seria a maneira de testar o painel, de forma e de acordo com a tabela e com o datasheet do painel, mas aqui neste caso seria um caso mais real e medindo temperaturas, neste caso a 58 graus centígrados. Fazem exatamente as mesmas contas, ou seja, a conta é feita da mesma maneira, são os 58 graus centígrados menos a temperatura que o painel é testado de fábrica, que são os 25, vocês têm uma diferença de temperatura de 33 graus centígrados, ou seja, estes 33 graus centígrados é o que o painel vai sofrer acima do que foi testado, para isso, ok? Embora ele aguente muito mais temperatura, mas neste caso específico o painel está a 33 graus acima da temperatura que foi testado e isto é o que vos interessa saber, que é saber o quanto afeta aquela temperatura no vosso painel. Então se vocês chegarem a essa, sabendo a temperatura que está, retiram-lhe o valor de teste que ele é, porque ele neste caso a 25 graus eles dizem que tecnicamente a perca é muito reduzida, se vocês fizerem os 33 graus centígrados vezes os 0.35% que ele vem a radear no datasheet dele, vocês sabem que ele terá uma perca de 11.5% da potência máxima, eles aqui depois têm a conta feita, 11.5% num painel de 450, tem uma perca de 51 watts, ou seja, um painel de 450 watts estaria a produzir a 58 graus, 398 watts mais ou menos, ok? É para vocês terem uma noção do que é que vão perder num painel de 450 watts a esta temperatura e saberem que, ou seja, com a perca será que justifique estar a introduzir um sistema de rega por cima dos painéis, estar a desperdiçar água, estar a gastar luz para bombear a água para esses mesmos painéis, eu não sei se na realidade vale a pena porque é assim, uma bomba a puxar água para estar a alimentar aquele sistema de rega, não sei até que ponto, é que valerá a pena estar a gastar energia para estar a bombear só para ganhar estes 11.5%, ok? Eu acho que, e dentro do mesmo ramo, já nem vamos para a parte térmica, já vamos para melhorar a eficiência do painel e o que eu tenho visto em muitas instalações, para mim, mais importante e muito mais barato, que é uma dica que eu vos devo deixar aqui e vou vos deixar aqui também por baixo do vídeo os links onde vocês podem fazer o download, o que eu tenho visto mais é resíduos nos painéis por falta de limpeza, ok? Eu vou-vos dizer que inclusive os meus painéis também têm este tipo de problema, também tenho os clipes para remover este resíduo, que é assim, a água, quando os painéis não têm uma inclinação suficiente, que é o caso de metade dos meus, ou seja, eu tenho uma certa quantidade de painéis com inclinação a 30 graus mais para sul, porque o telhado não tenho outra hipótese de meter no telhado, tive que os pôr assim, mas os painéis que estão mais para nascente estão praticamente deitados, ou seja, eles estão com uma inclinação para aí de 12, 15 graus, não estão com os 30, mas estão praticamente deitados e o que acontece é que quando chove ou quando há algum tipo, ou quando os lavo, eles ficam sempre com este resíduo, há de água, que isto não é resíduo, pronto, é água e que depois acaba por acumular o pó e o lixo e acaba por vos danificar a produção, porque aquela zona do painel todo em baixo, nos painéis todos, vai estar suja. Assim, isto ainda é mais, ou seja, influencia muito mais quando estamos a falar em painéis que, neste caso, não são half cut, ou seja, que não têm a célula partida para, pronto, para, que é neste caso, esta linha que vocês veem aqui no meio do painel, significa que o painel é partido em dois, ou seja, se a parte de baixo estiver obstruída ou com uma sombra ou com, neste caso, lixo, a parte de cima consegue trabalhar a 100%, visto que não é afetada. Quando é um painel que é completo, ou seja, que não é half cut, neste caso, vocês perdendo a eficiência ou tendo aquela parte de baixo do painel suja, vão acabar por afetar o rendimento do painel na totalidade, ok? E isto é muito, neste caso, este sistema é muito fixe e é muito, muito usado para sistemas em que os painéis estão muito deitados e que acumulam água, ou seja, é muito fácil num dia de chuva que consigam, ou também não vale a pena ir para cima do telhado com as telhas molhadas, não é, como é lógico, segurança em primeiro lugar, mas se vocês conseguirem até lavar os painéis e repararem que os painéis por baixo ficam com este acumular de água no fim do painel, aconselho-lhe vivamente a colocarem estes clipezinhos, que são os clipezinhos de plástico, que eu vou-vos deixar aqui o link, que isto pode até ser imprimido em 3D, com máquinas 3D, a única coisa que eu vos aconselho é a pedirem a impressão com um plástico que seja resistente às intempérias e ao clima, porque se fizerem por exemplo isto em PLA ou noutros filamentos que sejam assim mais frecotes, isto ao fim de meio ano, um ano, isto está tudo partido e acaba por saltar fora, ok? Se vocês puderem utilizarem o ABS ou o PETG, um plástico mais resistente às intempérias, vocês cliparem estes coisinhos nos vossos painéis e assim permite que o painel esteja praticamente sempre, quando chove ele vaza a água toda, não fica ali nenhum resíduo de água na parte inferior do painel e depois com o pó e com o pollen e essas coisas todas vocês vão-de reparar que os vossos painéis ficam sempre todos sujos naquela parte. Se for em half cut, opá, pronto, aquela parte de baixo fica afetada mas a parte de cima ainda consegue ter algum rendimento. Se for um painel inteiriço, ou seja, que não tenha célula partida, aí então vocês estão a afetar a produção toda do painel e vocês vão notar que depois de o lavarem vocês vão ter um aumento exponencial na produção de energia elétrica, ou seja, isto afeta muito, 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 muito a produção do próprio painel. Pronto, é assim pessoal, isto foi um vistozinho que eu tive, por acaso passei com os olhos por essa publicação, acho que não justifica, fazendo o resumo deste vídeo, acho que não justifica de maneira alguma estar a colocar as pressores para estar a regar painéis, visto que custos de uma bomba para tocar água vai ter que gastar energia, se for a água da companhia vocês vão ter que ir a pagar, calcários, vão estar a colocar calcários por cima do painel, é assim, para mim não tem justificação. Há alguns projetos que estão a ser desenvolvidos, normalmente os americanos nessas coisas são sempre um pouco mais à frente que nós, penso eu, porque normalmente eu quando procuro essa informação são sempre americanos que andam sempre a fazer esses testes. uma coisa era regar os painéis, outra coisa é colocar por trás dos painéis forma de coletar algum desse calor e reutilizá-lo para aquecer água, ou aquecer casas, ou outra coisa do género assim. Ok, isso já vi, já vi alguém que tenha tentado testar, penso já haver painéis que estão a ser fabricados com essa película traseira em que faz o painel pela parte da frente, faz a coleção, ou seja, faz a produção da energia elétrica e por trás aproveita o calor que é gerado pelos painéis para reaproveitar esse calor para outros fins e de certa forma acabam por estar a baixar também a temperatura geral do painel porque estão a remover-lhe essa temperatura para o outro lado e o painel acaba por baixar temperatura e automaticamente está a aumentar de produção. É assim, também vou procurar, também vou tentar saber algumas informações, sei que já há alguns protótipos feitos desses painéis e é assim, se alguém tiver ou se alguém conhecer, não se esqueçam, vocês podem comentar por aqui, ponham por cá nos comentários que eu tentarei procurar e tentar-vos explicar ou tentar saber mais informação sobre esse fim. Ok? Pessoal, não se esqueçam, alguma dúvida ponham por cá nos comentários, subscrevam-me ao canal e muito obrigado por terem passado por cá novamente, ok pessoal? Um abraço.